A espera foi grande, mas a hora chegou. A partir de agora você vai ouvir uma porrada de novidades. Com muito Noia Dance, de qualidade. Com vocês, Dutchcast, DJ Erickson Vieira. E, sueño com voltar para trás e poder recuperar o amor que tenias a minha pelea. E, não sei onde precisarás, mas te iré a buscar. E, estou afirmado a tus besos e a teu corpo, ma. Sei que tu regresarás, aunque pase una eternidade. Sei que volveré a probar tus besos e a teu corpo, ma. Você está ouvindo o Dutchcast, DJ Erickson Vieira. E, não sei onde precisarás. E, não sei onde precisarás, mas te iré a buscar. DJ Erickson. Diferente não, né? Atualizado. Don't say goodbye. Don't say goodbye. Don't say goodbye. E, não sei onde precisarás, mas te iré a buscar. E, não sei onde precisarás, mas te iré a buscar. E, não sei onde precisarás, mas te iré a buscar. Você está ouvindo o Dutchcast, DJ Erickson Vieira. E, não sei onde precisarás, mas te iré a buscar. E, não sei onde precisarás, mas te iré a buscar. E, não sei onde precisarás, mas te iré a buscar. E, não sei onde precisarás, mas te iré a buscar. E, não sei onde precisarás, mas te iré a buscar. E, não sei onde precisarás, mas te iré a buscar. E, não sei onde precisarás, mas te irá a buscar. DJ Erickson Vieira que lançou Esquece 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 No me importa lo que de mí se diga Vivo de su vida que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party to' los días Y síguelo Cielo Me baila pa' la seta Tu mundo en pastillas en la discoteca Beba y agua pa' la seta Tu mundo en pastillas en la discoteca DJ Erickson Vieira que lanzou Esquece Ey, 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 ey La maldita rosa Sube la mano en la botella pa' arriba Siempre la móvil la tenemos prendida Vamos a mandarlo hasta que se haga de día Sigo rollo porque la vea Sigo rollo que el alcohol Me lavo cae el alcohol Emprendelo Toto se salió de control En cielo En cielo Toto se salió de control Toto se salió de control Toto se salió de control DJ Erickson Vieira Toto se salió de control Tchau, tchau Você está ouvindo o Dutchcast DJ Erickson Vieira Tchau, tchau E aí, Erickson? Solta a brada pra elas DJ Erickson Vieira que lançou Esquece You disappeared into the dark in my hands But a memory lives on I dream there's no tomorrow I look up and you are gone I look up and you are gone I remember when I met you You were walking in the rain And the autumn leaves are falling Only you can kiss the pain Only you can kiss the pain It's driving me insane When the clouds turn into rain Você está ouvindo o Dutchcast DJ Erickson Vieira Tchau, tchau Tchau, tchau E aí, Erickson? Solta a brada pra elas I had a dream and I was thinking so much of it A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL DJ Erikson A CIDADE NO BRASIL 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 DJ Erikson A CIDADE NO BRASIL 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 Que não traje pijama porque não me deu a gana Baby, hoje não vamos dormir Se tu me lamas, não vamos pra tua casa Nos quedamos na cama sem pijama, sem pijama E ai Erickson, solta a brava, pra elas beijam comigo Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Você está ouvindo o Nerdcast DJ Erickson Vieira. Tchau. 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 Empina, empina, empina a bunda, muda O meu corpo vai danar E rebolar, rebolar, vão descer, vão descer E bola, gaze, o meu corpo vai danar Hoje eu tô solteiro, não quero saber de nada Vou curtir o bala e foi, eu quero ficar molhada Hoje eu tô solteiro, não quero saber de nada Vou curtir o bala e foi, eu quero ficar molhada Molhadinha, molhadinha, molhadinha de suor Revolando até o chão, o meu corpo vai dar nó e foi, foi, foi DJ Erickson, diferente não, né? Atualizado! É o Erickson no beat, esquece Upina, 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 bunda, bunda Upina, 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 upina Trava na ponta da pica e não para Trava na ponta da pica e não para Trava na ponta da pica e não para Pica e não para Pica e não para Trava na ponta da pica e não para Hoje a princesinha vai sentar no palco 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 A princesinha vai sentar no palco E ela vai descer, vai descer, vai descer, deixa o bumbum bater E ela vai descer, vai descer, vai descer, deixa o bumbum bater E olha pro pai, menina tá maluca, sentando que tá demais Vem jogando a bunda pro menor que tá sagaz Bate que bate com a bunda, prendendo toda a tensão Bate que bate com a bunda, vem nesse dorondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondai Grave estilo dobbela e bate no chão Grave estilo dobbela e bate no chão DJ Erikson Vieira que lançou Grave estilo dobbela e bate no chão A mulher gostosa, só as perigosa, foda que ela quer jogar pra mim Do beat que você gosta, já solta a proposta Vai jogar ou vai descer pra mim Ela vai descer, vai descer, vai descer Deixa o bumbum bater, ela vai descer Você está ouvindo o Dutchcast, DJ Erickson Vieira Deixa o bumbum bater Manda, vai descer Joga pro pai, menina tá maluca, sentando que tá demais Vem jogando a bunda pro menor que tá sagaz Bate que bate com a bunda, prendendo toda a tensão Bate que bate com a bunda, vem nesse dor ao montão A mulher gostosa, só as perigosa Foda que ela quer jogar pra mim Do beat que você gosta, já solta a proposta DJ Erickson Vieira que lançou Esquece Vai sentar pra mim Vai sentar pra mim Vai sentar pra mim Vai sentar pra mim Vai, 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 vai E aí Erickson, solta a braba Pra elas descer Manda pra ela descer Caralho Caralho Se for magrinha eu me amarro No pique que eu passo mal Naquele pique magrinha gostosa Gereca puta, ela já conta pau Perda atenção pra piranha safada Naquele pique... Você está ouvindo o Dutchcast, DJ Erickson Vieira Sobe, desce, 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 sobe Sobe, desce, desce, sobe A novinha é quebradeira Na minha pique, ela trouxe a coisa Sobe DJ Erickson Diferente não, né? Atualizado Sobe, desce, desce, sobe Sobe, desce, desce, desce Se for magrinho eu me amarro Se for magrinho eu me amarro Você está ouvindo o Dutchcast DJ Erickson Vieira DJ Erickson Vieira que lançou Esquece Porra nenhuma, tu tá vando a reforrer Porra nenhuma, tu tá vando a reforrer Porra nenhuma, tu tá vando a reforrer Ela fala que eu não presto, que eu gosto de cachorro Ela fala que eu não presto, que eu gosto de cachorro Ela fala que eu não presto, que eu gosto de cachorro Ela fala que eu não presto, que eu gosto de cachorro Olha a corlita soma Você está ouvindo o Dutchcast, DJ Erikson Vieira. Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo depois do calor Pai, eu sei que tu gosta Eu sei que tu gosta Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo depois do calor Pai, eu sei que tu gosta Eu sei que tu gosta Eu tô querendo relembrar DJ Erickson Vieira que lançou Esquece Eu sei que tu gosta Eu sei que tu gosta Eu souorte Ou eu sei que tu amiga Bplexer Dia Passar Eu sei que tu gosta Olha que cê caiu aqui, ó. Olha que cê caiu aqui, ó. Olha que cê caiu aqui, ó. Música... Não é bonito, mas a vida é assim. Hoje ela dá pra tu, amanhã ela dá pra mim. Hoje ela dá pra tu, amanhã ela dá pra mim. Amanhã ela dá pra mim, dá pra mim, dá pra mim. DJ Erikson Vieira que lançou Esquece Hoje ela dá pra tu Amanhã ela dá pra mim Hoje ela dá pra tu Amanhã ela dá pra mim Hoje ela dá pra tu Amanhã ela dá pra mim Hoje ela dá pra tu Amanhã ela dá pra mim Hoje ela dá pra tu Amanhã ela dá pra mim Não é bonito Mas a vida é assim Não é bonito Mas a vida é assim Hoje ela dá pra tu Amanhã ela dá pra tu Você está ouvindo o Dutchcast DJ Erikson Vieira Amanhã ela dá pra mim Hoje ela dá pra tudo, amanhã ela dá pra tudo Hoje ela dá pra tudo, amanhã ela dá pra tudo Hoje ela dá pra tudo, amanhã ela dá pra tudo Hoje ela dá pra tudo, amanhã ela dá pra tudo E chegou a hora de tu dançar Que eu quero ver tudo mexer Eric Ston Serrano E de Erickson Diferente não, né? Atualizado Você está ouvindo Nerdcast DJ Erickson Vida Na, 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 na E de Erickson Diferente não, né? E de Erickson Da, na, 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 na Se inscreva no canal 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 Atualizado Se inscreva no Você está ouvindo Se inscreva no canal DJ Erickson E aí E aí DJ E aí E aí Você está ouvindo E aí 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 Você está ouvindo o Dutchcast DJ Erickson Vieira. DJ Erickson Vieira que lançou Esquece. Você está ouvindo o Dutchcast DJ Erickson Vieira que lançou Esquece. Você está ouvindo o Dutchcast DJ Erickson Vieira. O Dutchcast DJ Erickson. Diferente não né? Atualizado! Santa 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 sites Gosto assim muito santa 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 Certo, certo, certo Bad Tento, certo, rồi dancing quiereo,ै decent Uh, oh, oh Ando por aí, com o de sempre é um flow, cabrón Dando baita no maquinone, gritale G5 no capsulone E desde que salí, tô querendo repetir Pero ando en outra, baby, já me fui E agora ando por aí, com o de sempre é um flow, cabrón Dando baita no maquinone, gritale G5 no capsulone E ando por aí Você está ouvindo o Dutchcast, DJ Erickson Vieira E agora ando por aí E agora ando por aí Me aburrida la chupeta y saque un maquinone Que cuando lo acelero sienten la presión Bellaquita de profesión, apuesta pa'l problemona Mi diabla andan todas de misiones Me aburrida la chupeta y saque un lamborghini Que la sombra dice diablo Arriba la puerta si las abro, baby Compáreme con la que sea, yo la pasto Mi hijo va a ser millonario desde el pasto De mi baby, ninguna levaja La jordan me va a te caja Y la cuenta nadie me la paga Te juntan como yo no te hague Atao desde los dieciséis Te deixan a guitarra rompiendo la ley Me tiran pero es que no hay break Nos conocimos hoy y mañana es horrible Y ando por ahí Con los de siempre es un flow, cabrón DJ Erickson Vieira que lanzó Esquece Y ando por ahí Con los de siempre es un flow, cabrón Dando verte en un maquinón Cristales de cinco en un casulo Y ahora ando por ahí 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 Y ahora y 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 Y 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